Faz esta sexta-feira 10 anos que Anna Politkovskaya, jornalista e ativista russa, foi assassinada no elevador do seu prédio em Moscovo. Uma década depois, amigos e colegas prestam-lhe homenagem e voltam a pedir que o responsável pela sua morte seja encontrado e julgado. Politkovskaya era conhecida pelas suas posições críticas em relação, entre outras coisas, às violações dos direitos humanos cometidos pela Rússia na Chechênia. Mas a sua morte é apenas uma gota no oceano. Desde o seu assassinato, houve mais de 700 ataques contra jornalistas, 57 foram mortos. É uma tragédia que, na Rússia especificamente, aqueles que devem dizer às pessoas a verdade sejam vítimas de assassinatos, espancamentos e assim por diante. E estes casos nunca se resolvem. Em 2014, um tribunal de Moscovo condenou o atirador três outros homens envolvidos no assassinato e um polícia considerado cúmplice, um outro agente cooperou na investigação e a sua pena foi reduzida. Esta sexta-feira, a Novaia Gazeta, para a qual trabalhava a jornalista, criticou os investigadores por terem falhado em descobrir quem ordenou a morte.